Como é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica? Deixe nos comentários se você é ou conhece algum militar. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, é uma instituição de ensino superior militar localizada em São José dos Campos, no estado de São Paulo, Brasil, fundado em 1950. É referência em engenharia aeronáutica e é considerado um dos melhores institutos de tecnologia do país. E se você gosta de militarismo, confira o link nos comentários. O ITA é uma instituição de ensino superior militar voltada para a formação de engenheiros altamente qualificados em diversas áreas da engenharia e tem uma forte tradição em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias aeronáuticas. E seus programas de pós-graduação são reconhecidos pela excelência acadêmica e científica. O ITA é uma das mais prestigiadas escolas de engenharia do país e tem um papel importante no desenvolvimento de tecnologias avançadas para a aeronáutica e para o país.